Senhora Presidente, colegas, vereadores e vereadoras, meus colegas que já me antecederam, pontuaram praticamente tudo. Uma parte, vereador. Só que eu já peço desde já que aprovemos. Porém, no ano passado, quando fui líder do governo Cassini, uma das prerrogativas é que na nossa legislatura anterior, não tínhamos diálogo algum. E nenhuma secretaria. Aí era requerimento, requerimento, requerimento. E eu não estou tirando autonomia de cada vereador, independente de quem seja. Tem autonomia, é prerrogativa. Agora eu me sinto ridículo. Ser líder do governo nessa situação. Nessa situação. Todos os secretários, sei o Rafael, tem ali uma pendência, nós vamos corrigir, estão de portas abertas. Aí a secretária vem aqui uma vez por mês. Todos os pratos limpos. Isso é que me incentiva a ser líder do governo. Portas abertas falando a verdade. O prefeito Adiló, na live, colocou, precisa contratar mais 70 professores. A dificuldade, eu vi esses dias também, no meio de comunicação, faltou organização, 900 alunos fora da... Não se explica isso para aquele que perdeu, vai perder meses de aula. Agora eu pergunto. Como um governo poderia saber que no ano seguinte, 2 mil alunos que não eram da rede privada viriam para o público? Faltou organização. Não dá para entender isso. Então, requerimento, requerimento... Então não adianta o secretário abrir as portas. Vamos só a base de requerimento. Contrata duas, três pessoas lá dentro. Fica trabalhando para isso. Mesmo que vamos aprovar. É autonomia, vamos aprovar. Agora, a secretária está perdendo tempo, vem aqui, dá as respostas. Entre as transparências, as redes sociais e a secretária vindo aqui, tudo está ali. A dificuldade de vários colégios com goteiros sempre foi assim. E sempre será. A necessidade de construir várias escolas. Saúde e educação sempre vai ser que nem correr atrás de uma lebre de a pé. Aí eu pergunto. Como líder governo, dessa transparência, da aproximação, para tirar dúvidas, como é que eu fico? Como é que eu fico? Então, temos que repensar, gente. Senão, funcionários que poderiam estar lá dentro a fazer outras atividades, vão estar que estar ali respondendo. E é legítimo. Agora, o que não se pode negar é que esse governo, mesmo tendo todas essas dificuldades, não investiu em saúde e educação. Olha quanto foi investido em educação e precisaria o dobro e mais. E o governo não esconde, o governo em momento algum está dizendo que está perfeito. Nenhum momento. Estamos reconhecendo sempre, estamos sempre atrás. Agora, vamos repensar, gente. Aprovemos, tem autonomia. Agora, vamos repensar. Vamos repensar, senão, como líder de governo, não adianta tentar só equilibrar para que se busque. E é legítimo, sabe? Tem que buscar, tem que fiscalizar. Agora, não ser repetitivo, gente. Deixa trabalhar lá dentro, fazendo outras coisas, senão fica difícil. Fica difícil, perde o gosto de ser intermediador de certas situações, porque precisa cada vez mais sentar juntos. A crítica, ela é muito bem-vinda. É na crítica que a gente procura o melhor caminho, muitas vezes, para poder melhorar um pouco mais. Agora, crítica construtiva é bem-vinda. O que eu faria se eu estivesse lá? Se eu estivesse lá como secretário, eu iria saber, é que nem aquele ano da Flávia. Ah, porque sobrou dinheiro lá, teve problema depois. Mas daí eu pergunto, se a qualquer momento voltava às escolas e não tivesse o recurso lá para pagar o transporte, então, o que é que ia pagar? Então, é muito fácil. É muito fácil. Eu gostaria de saber, se tu estás lá, o que é que tu faria? Se eu tenho solução para tu? Não, porque sempre foi assim, em todos os governos, independente de partido. Mas é legítimo o pedido, vamos aprovar. Mas espero que, em cima desse pedido, venha assim, ó. Em cima daquele pedido, conseguimos. Isso, andou mais rápido, enfim. Esse é o meu entendimento. Desculpa, mas é assim. Como líder e governo, fica difícil. A gente faz de tudo, deixa de fazer visita para intermediar muitas coisas. Algumas nem consigo acompanhar. Agora, fica difícil. Vereador Rafael. Então,